Música Tá frio, né? Assim o tempo todo Mas qual é? Vamos tentar de novo A nossa passão e nada muda Terra, que visão Você tá tão imunda Eu não sei porque escuto vocês Mas sei que eu arremi andado ao vivo Pra sempre, suas armas guardarei Pra que eu nunca esqueça o porquê ainda respiro Desde o dia em que eu nasci, nosso pai nos ensinou A luta pela nossa família, pela honra e respeitou Mas eu já tô tão cansado, depois de tanto assassinato Não tem esperança, pois agora irei lutar Vem cansar A gente acredita em milagres faz muito tempo Vem cansar Me tornei uma casca vazia com pensamento Vem cansar Depois do que fez, se aborreço só o que eu penso Te mata Vou matar Todos que eu conheço Vocês não tão com nada Um, dois, três, três Nem botou quatro Se eu te cata, quem sei É Rafael, do lado dela, meu pai E diga ainda, se eu sei lembrar Todos esses eu vou, você matou Eu sou covarde, eu vou te matar Pento ralado No prédio cai quase tudo Quebrado Mas nada dorme, esquece o coração Saber que era uma missão Suicídio Eu era pela honra, pela minha família Você não tem que fazer isso Que até eu vou fazer o que tiver que ser feito Cara, eu não sei que esse caminho Entenda que no lado isso vai ser do meu jeito Eu sei que sempre Vamos tão diferentes, mas tão igual Sinto saudade, irmãos Sinto saudade, pai Sinto tanta falta Tudo que eu queria era te orgulhar Sinto muito, pai Eu falei A vocês, eu quero me juntar Mas ainda não poderei Pois Sou o último que sobrou Concei de perda em quem amou Eu sabia que não queria voltar Morando, tudo que me resta Revingar, meu pai Irmão Pronto, eu senti em minhas mãos Todos, irmão Morrer, incluindo a mim Pois é que ela já morre Nasceu O último Amigo Sou o último, mãe Dar um motivo Perdi a batalha Mas a guerra não Dona em Rafa Eu quero ser pro pai Eu tô vivo Saibam suas mortes Não serão e vão Mas ainda não acredito Repel está viva Junto com sua filha Aprende então que sozinho Eu não vou conseguir Devo confiar em vocês Agora me ajudar na missão É hora de matar ou morrer Com a morte de Baxter Temos no controle A batalha vencida Essa guerra ainda não Muge saída Pra não perder ninguém Esse é o custo Que não tô disposto a correr Você não sabe como Cansar a paz Você é um povarde Por vencer e correr Vai trabalhar agora É que eles vão morrer mais Saber que você não era forte Bastante Porque não atacou Um rio Já tá com medo Para emburgar Eu vou ser impossível Acabatando mais copos Entre meus dedos Eu não aguento mais Já estou sofrido Por minha culpa Saibam vocês Só que fizeram por mim Então desculpa Mas não vou arriscar Suas mortes me confortam Mas não quero ouvi-las Adeus irmãos Pois eu tenho pessoas Para salvar Passado de joguinhos Glândia Então vem Me enfrentar como um homem Vai fugir Como ninguém E aí E aí Que só linha ali no chão Não sobrará O inútil Mas não vem Caos Mas não importa Quanto eu bato Sem dano Não sofri Nem medo Você como homem Você não acha O ponto fraco Tá dando mais copos Fazer sumir De assola Torre esporte Primeira regra Não é de vaciais O que é das outras O inimigo Ou ele pode Te machucar demais Presidente de Rafael Cortezé de Leonardo Eidora Té Eu sei que vou fugir É um merda Eu vou te quebrar no meio Acha que você não entende Hoje eu derroteiro Em vitória Pelo fim Toda essa coisa Eu sabia que tinha Passado a escondida Pra mim Virou de derrotada Olá novamente Para Rafa Dornilho Finalmente Eu os vinguei E agora posso Dispensar em paz Com vocês Sou o último Que sobrou Concei de pé De quem amou Eu sabia que Não teria vontade Durado Dois de mim Está em vingar Meu pai Irmão Eu só sei que Em minhas mãos Todos irmãos Morrer Incluindo Dois de mim Quando aquele gelo Morrer Nasceu O último Múnim Dois de mim A CIDADE NO BRASIL